Tô quase a mão Tô tomando suco Tô tomando o meio, já tá acabando, só falta um outro Essa porcaria não passa Vamos pra outro Tô tomando o ponto de imposto de vila da cidade Ligue 3177-3124 A tela leva com a minha dificuldade de sobrepura agora Olha, a gente já deu um olhar assim na previsão inicial da Avenida Brasil Quando a gente tá perto há muito tempo, né? A gente tá perto de um carro, a gente vai ter que ir a curtir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL